Olá a todos, esta é a minha mensagem de ano novo para todos os liberais e também para aqueles que são liberais e ainda não sabem. E, contrariamente a outros, onde tenho aqui uma grande produção, uma mesa de Natal onde vou contar uma história, nem vos vou muito menos, isso muito menos, falar de pandemia, dos riscos e dos perigos. Como os liberais gostam de fazer, eu queria vos falar de futuro e de esperança e de ambição. E essa ambição e essa esperança depende de conseguirmos mudar Portugal e mudar, começa já no dia 30 de janeiro. Portanto, daqui até lá, vamos todos convencer-nos que, primeiro, é bom mudar Portugal, é bom que Portugal volte a crescer e volte a dar oportunidades àqueles que ainda hoje têm que emigrar para fazer os seus projetos de vida e que, para essa mudança, o essencial é votar na Iniciativa Liberal já no dia 30 de janeiro. A todos, o ano de 2022, não só melhor do que o 2021 e 2020, mas muito melhor, não será muito difícil. Um grande abraço para todos.